E se Deus não deu o que você está pedindo até agora, saiba que Deus não deu, não porque ele não esteja ouvindo suas orações, é porque Deus sabe o que é melhor para você e sabe o momento certo de dar ou não o que você está pedindo. Israel vivia esse momento terrível de escravidão e ao mesmo tempo de uma certa insegurança, quando um dia Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro no deserto e Deus apareceu numa sarça. Deus apareceu numa árvore, era uma árvore pequena, típica do deserto, quando Deus ali apareceu, aquela árvore estava em chamas, pegando fogo, e Moisés olhou para aquela cena e viu que era um fogo diferente, era algo celestial, divino, então Moisés se aproximou para ver essa maravilha, quando Deus lá da sarça diz assim, Moisés, Moisés, tire os sapatos dos pés, as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Moisés tira os sapatos, se aproxima da sarça, conversa com Deus, Deus fala assim, eu sou o seu Deus Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus de Israel, eu sou o teu Deus. E eu vim aqui hoje para responder as orações do meu povo. Então Deus envia Moisés ao Egito, e Moisés, juntamente com Arão, foram usados por Deus, para que Deus pudesse tirar Israel da escravidão egípcia. E assim foi. E aí E aí